Você vai ver logo mais no SBT Brasil. Tentativa de assalto à agência dos Correios termina em tiroteio e rendição no centro de São Paulo. Ex-aluno mata a menina de 16 anos numa escola pública de Alexânia, em Goiás. Quadrilha explode prédio de empresa de valores em Minas Gerais. Em depoimento à Justiça Federal, o ex-presidente da Câmara contradiz do oleiro e nega ter recebido dinheiro da JBS em troca do silêncio. Eu espero você!